Xarope de gengibre para tratar gripes em 3 dias. O xarope de gengibre para tratar gripes de forma eficaz, pois a combinação de ervas ajuda a acalmar a garganta para facilitar a tosse e promover um sono reparador. Xarope de gengibre para tratar gripes. Xarope de gengibre para tratar gripes. Este xarope de gengibre é um ótimo calmante para tosse pois um dos ingredientes é o zamel. Além disso, o uso deste xarope é para crianças com mais de um ano de idade devido ao mel, embora você possa substituir o xarope de bordo no lugar do mel. Portanto, veja este xarope de gengibre para tratar gripes e se surpreenda. Benefícios do gengibre para a saúde. Além disso, aliviar distúrbios digestivos. Aliviar náusea, ótima no início da gravidez. Além disso, reduzir a febre. Tosse calma e problemas respiratórios. Além disso, estimular o sistema circulatório. Aliviar dores musculares e dor. Além disso, se livrar da caspa. Menor colesterol. Além disso, arterial mais baixa e risco de câncer. O gengibre ajuda na gripe. O gengibre estimula aumentar o sistema imunológico. Além disso, a maioria das dores de garganta é causada por vírus. Isso inclui resfriados comuns. Gripes e mononucleose. Alho e gengibre são bons para gripe. O gengibre ajuda a reduzir a febre e também pode aliviar a dor de garganta. Embora o alho seja inestimável para ajudar a combater infecções, o gengibre é certamente o remédio natural mais poderoso para ajudar a aliviar os sintomas de gripes e resfriados. O gengibre ajuda com resfriados. O gengibre é um anti-inflamatório que ajuda a aliviar a dor de garganta rapidamente e também matar os sinovírus, que causam resfriados em primeiro lugar. Beba três ou mais xícaras diariamente até ficar bem. Você também pode beber o mesmo chá de gengibre para se aquecer em um dia muito frio de inverno. Como fazer chá de gengibre para tosse? Etapas. Para fazer o chá de gengibre use uma xícara de água fervente sobre o gengibre e deixe em infusão por cinco minutos. Depois, coloque o suco de limão e o mel em uma caneca grande. Logo a seguir, coe o chá de gengibre na caneca. Mexa para dissolver o mel, provar e adicionar mais mel ao suco de limão, se quiser para pele. Quais os remédios caseiros feito com gengibre? Além disso, o gengibre é uma ótima opção de remédio para gripes. Basta fazer o xarope de gengibre para tratar gripes e resfriados. Ingredientes 1 litro de água filtrada 1 barra 4 xícara de gengibre, fresco ralado ou seco 2 xícara de flores de camomila 1 barra 4 xícara de raios de marshmallow 1 colher de canela 1 barra 4 xícara de suco de limão 1 xícara de mel Modo de preparo Além disso, em primeiro lugar, despeje a água em uma panela juntamento com as ervas secas e o gengibre. Logo a seguir, deixe a água ferver. Além disso, em seguida, remova as ervas com uma peneira. Enquanto o líquido ainda estiver quente, sem ferver, misture com o suco de limão e mel e mexa bem. Além disso, guarde em um recipiente hermético na geladeira por até dois meses. Qual o mal que o gengibre pode causar? Um possível efeito colateral menor de beber chá de gengibre azia ou dor de estômago, semelhante à maneira como você se sente quando come pimentões ou outros alimentos picantes. Além disso, você pode confundir essa irritação com uma alergia ao gengibre. Obrigado. Obrigado.